Deve ser por causa de tanta coxinha. Vamos ver como é que foi, já de primeira, pra ver como foi o jogo. Dexofre. Dexofre? Tinha aquele Adanxofre, que era brasileiro do Atlético. Curitiba e Paraná. Vira, vira coxa no alto da glória. Veja aí. O Curitiba vai pra cima, mas sem sucesso na finalização. O tricolor assusta com Marquinhos. Do outro lado, o tcheco cobra falta com perigo. Só que o perigo se chama Cristiano Ábalos. O zagueiro fica sozinho na área, mata no peito e abre o placar com um golaço. 1 a 0, Paraná. Neste lance, a torcida paranista pede pênalti em Fernandinho. No final da primeira etapa, o Curitiba tenta reagir. E no segundo tempo, a história muda. Edu Salles entra no lugar de Maurinho e enfermiza a defesa tricolor. O Paraná ataca pouco. Edu Salles é derrubado pro Sandro Blum e pede pênalti. Mas ganha o cartão amarelo. E o coxa é só pressão. Aos 20 minutos, Adriano arma a jogada e Edu Salles deixa tudo igual. 1 a 1. No tricolor, o Renaldo é rápido. Mas Edu Salles desequilibra. Ele arma a jogada e Marcel, que acabara de entrar, marca de cabeça. 2 a 1 aos 35 minutos. Danilo, que já tinha o amarelo, é expulso. E Odivan estreia. Sandro Blum vacila e Tcheco quase faz o terceiro. Mas termina assim. Coritiba de virada 2, Paranaclube 1. Andación. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL